Em Betfair, você pode apostar em todos os resultados em que acredita. Aposte agora! Ô Celso, posso só emendar uma em relação a isso, já que entrou nesse assunto de renovação? Recentemente o Everton deu uma entrevista e talvez hoje você, ele e o Gustavo Gomes sejam os jogadores mais identificados. O Veiga, talvez esse quarteto aí como o mais identificado hoje do atual elenco do Palmeiras. Ele deu uma entrevista recentemente falando até em se aposentar com a camisa do Palmeiras. Você acabou de falar pra gente que tem 30 anos, que já existe uma conversa e você acredita que não vai ser um empecilho pra renovar o seu vínculo já com o Palmeiras mais uma vez. E por tudo que a gente falou também de você, o próprio Sérgio não vê você atuando fora de um outro clube no Brasil que não seja o Palmeiras, até porque o Palmeiras virou seu sobrenome. Você já teve a experiência de sair por um ano e voltar, né? Já fez esse caminho e tá nessa segunda passagem pelo Palmeiras. Você também se vê eventualmente jogando até o final da sua carreira por aqui, Dudu? Eu acho que sim, né, cara? Porque como eu falei, não tem outro jeito de jogar em outro clube aqui do Brasil, né, cara? Porque, cara, é uma identificação muito grande que a gente tem com o clube, né? A gente sabe que a gente é jogador de futebol, a gente vive dia após dia. Então, a gente... Eu, a minha intenção é essa. Você sabe que quem joga aqui no Palmeiras, cara, o pessoal quer viver, ficar bastante tempo aqui. Porque você tem estrutura, você tem um bom contrato, você tem um estádio maravilhoso, você tem um CT maravilhoso, você tem pessoas que trabalham dentro do clube que te ajudam. Eu tenho minha família aqui, meus filhos aqui, então acho que tem tudo pra me jogar aí mais uns oito aninhos. Pra mim, vai dar também, porque já há 38 eu não quero estar aí sofrendo muito, não, pô. Quero dar meu melhor até quando eu aguentar, porque também não adianta a gente ficar querendo prolongar, se estender mais a carreira, pra ficar jogando só com o nome, só fazendo... Fazendo, como falar pra você, fazendo hora, né, cara? Porque a gente sabe como é que é a competitividade, a gente sabe como é que é jogar num grande clube, tá sempre os jogadores crescendo, evoluindo, então a gente tem que também estar preparado pra essas decisões aí lá na frente. Em Betfair, você pode apostar em todos os resultados em que acredita. Aposte agora! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.